Isso aí galera, queda livre paraquedismo, sabadão de muito sol, boituva, São Paulo, Brasil, planeta Terra, sempre mais alguém querendo jogar no avião a 200 por hora, dessa vez o cara é esse aqui, o Matheus. E aí, beleza Matheus, sou o Zaquinha, vou levar você pra voar, esse cara aqui é o Hancock, o Blade, caçador de vampiros da escola. Como que os dois vão estagiar aí? Ele, ele, vai com ele. E aí, brother, tudo bem? E aí, de onde você veio Matheus? Potuporanga. Potuporanga, terra do carnaval é bom lá, hein? Top, melhor do estado. Não é não? Maravilha, o primeiro salto? Primeiro. De vários. E único. De vários. E aí Matheus, bora lá? Bora. E aí Matheus, bora lá? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau